E aí pessoal do canal do avião Nós mais uma vez aqui no aeroporto Estou nos trocar para ver Esse avião praticamente planar no ar Olha só que imagens tops pessoal Legal né pessoal Essas imagens exclusivas aqui Você só encontra no canal do avião Também para as nossas lives E com os nossos vídeos do canal Pessoal eu fico por aqui A gente se vê até o próximo vídeo A decolou novamente A gente se vê no nosso próximo vídeo Se você puder ativar o sininho de notificação Também O like também Se você puder Nos ajudar Compartilhando com seus amigos Vai ser muito bom Obrigado pessoal Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima Um abraço e até a próxima